O lindo alentejo da pão com verdura, da carne e da leite, multice e azeite, carinho e ternura. O lindo alentejo, meu berço querido, espelho da nação, província do pão, és terra de trigo. És uma cidade que o país inveja, ribeiras e fontes, aldeias e montes, distrito de Beja. Mas também cá temos umas lindas praias, bonitas barragens, balos e pastagens, onde o sol desmaia. O lindo alentejo, meu berço querido, espelho da nação, província do pão, és terra de trigo. Tens uma cidade que o país inveja, ribeiras e fontes, aldeias e montes, distrito de Beja. Aplausos 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 Aplausos